Exploração da complexidade humana A série retrata seus personagens de maneira realista e multifacetada, mostrando que todos têm falhas, medos e sonhos, independentemente da idade e variedade de temas abordados. Além dos temas familiares e de amizade, a série também trata de questões como responsabilidade ambiental, justiça social e autoacetação e estilo de narração não-linear. Alguns episódios da série adotam uma abordagem não-linear à narrativa, contando histórias de maneira não convencional, que desafia as expectativas dos espectadores e impacto na indústria da animação. Arnold. Minha Família é uma Bagunça, influenciou diretamente muitos animadores e criadores de conteúdo, que foram inspirados por sua originalidade e profundidade lidando com emoções complexas. A série não tem medo de explorar emoções complexas, como tristeza, raiva e solidão, ajudando os espectadores a entender e lidar com seus próprios sentimentos-resonância intergeneracional. A capacidade da série de tocar pessoas de diferentes idades é evidente em sua popularidade contínua entre adultos que assistiram ao programa, quando crianças e jovens que o descobriram mais tarde.